Hoje, eu e a Sofia tivemos um momento especial, ou seja, fizemos um programa só nós duas, onde a gente não teve que dividir a nossa atenção com mais ninguém, nem mesmo com o celular. A gente usou o celular só para tirar algumas fotos, fazer alguns vídeos para a gente guardar de lembrança e também para mostrar para você que me acompanha aqui no Jornal Boa Noite Cidade. A gente foi no restaurante mais charmoso aqui de Lake Nona. Lake Nona é o bairro onde a gente mora aqui em Orlando. Nesse bairro tem várias obras de arte espalhadas pela cidade. E uma delas é a Casa de Vidro, que você vai ver aqui nas imagens. O restaurante que a gente foi se chama Canvas e ele fica na beira de um lago. Ele é super charmoso, ele é dividido em duas áreas. Uma para quem vai lá para tomar um café, comer alguma gostosura, doce. E também a área do restaurante que serve também café da manhã, almoço e jantar. A gente escolheu um prato para cada uma, que estava uma delícia, mas o que estava bem gostoso mesmo foram as sobremesas. A Sofia pediu uma panna cotta, que veio num formato totalmente diferente do que a gente esperava. E eu pedi um s'mores, que também é uma sobremesa clássica dos Estados Unidos, mas que veio na versão do chefe desse restaurante e nos surpreendeu. A música era boa, o ambiente gostoso, a gente se divertiu. Foi um momento leve, de muita conexão, um momento bem importante para nós duas. E aí